Nós temos uma declaração do criador do Xbox original, o Seamus Blackley, tá? Ele, não que ele não tenha gostado da aquisição, mas ele falou que se sente enojado pela compra da Microsoft Activision, não pela compra, mas porque os responsáveis pelas práticas de abuso e uma cultura nociva dentro da Activision por tantos anos serão recompensados. Porque, assim, os grandes executivos que estiveram lá esse tempo todo, nessa venda, vão ganhar milhões, milhões. É claro que a partir do momento que a Microsoft tomar o controle da Activision, a gente tem que esperar que as coisas melhorem culturamente falando lá dentro, né? Torcer para que a Microsoft faça isso e a Microsoft está se propondo a fazer isso, né? Mas os caras que estavam lá esse tempo todo e deixaram tudo isso acontecer e tudo, vão sair com milhões no bolso. Ele comenta o seguinte... Ele vai apresentar uma grande vitória para o Xbox. Não tem, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que ele tem muita razão no que ele fala, mas, infelizmente, é isso. A Microsoft tem que tirar essas pessoas da empresa. Tem que tirar. Activision não muda nada, em termos de diretoria. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. As especulações são que o presidente atual saia mesmo e tal, não sei o quê. Vamos torcer para que a Microsoft faça isso e que as coisas melhorem lá dentro. E aí Obrigado.